O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, porque tu me perguntas sobre o que é bom, um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos, o homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, Honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo, o jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, Neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Nosso Senhor Jesus Cristo, das Santas Chagas, Neste mês vocacional, Mas de uma oração intensa, em favor da família, Pedindo livrai minha família do mal. Um apelo que estamos fazendo, suplicando, E com certeza, A quem vai obter essa graça, Quem verdadeiramente rezar, Se entregar, E querer. São aspectos importantes, Querer mudança, Querer transformação. E é nesse sentido, Que incansavelmente estamos fazendo. Se você observar, Tudo está em torno da família. Amanhã é terça-feira, É Jesus das Santas Chagas, Restaurar e a família. É quinta-feira, Onde nós estamos pedindo, Jesus e o carístico, Por intercessão de São José, Quinta-feira passada, Livrai minha família, Do alcoolismo, Das drogas, Nesta quinta, Da inveja, Do ciúme, Eu quero crer, Quero confiar, Que frutos virão. Na mesma linha, A live, Que acontece na sexta-feira, Onde vamos contemplar, Toda a família, E também rezar, Pela árvore genealógica, Pedindo a Deus, Que a árvore seja boa, E que se por acaso, Estiver, Estiver com defeito, Com caruncho, Ou melhor, Com broca, Que a árvore tem broca, Na casca, Que não seque. É o que podemos fazer, Confiando naquela frase, De nosso Senhor, Pedir recebereis, Procurar e achareis, Batei a porta, A voz será aberta, É uma pena, Que as pessoas, Só intensificam, A oração, A fervoram, As orações, Quando o leite, Dá derramado, Aí é um desespero, Tremendo, E nosso Senhor, Nosso Senhor, Nosso Senhor, Disse, Rezai, Sempre, Será que a gente, Esquece disso? Não esmureça, Na oração, Vigiai, E orai, Eu só estou dizendo, Algumas frases, De nosso Senhor, Para que a gente, Perceba, Que nosso Senhor, Pede, Um estado, De atenção, De alerta, A liturgia, De hoje, Nos coloca, Segundo Mateus, Um homem, Que se aproxima, Depois vai dizer, Que era um jovem, E primeiro, Diz assim, Mestre, O que devo, Fazer de bom, Para possuir, A vida eterna, Ele pergunta, Ao fazer, O que eu tenho, Que fazer, De bom, Para possuir, A vida, Eterna, Uma pergunta, Compreensível, Compreensível, Uma pergunta, Que nós fazemos, O que eu devo, Fazer? Jesus, É impressionante, Que ele, Corrige, Corrige, Dizendo, Não é uma questão, De fazer, É uma questão, De, Compreender, É uma questão, De possuir, É uma questão, De assimilar, Não é o fazer, Em si, Mas Jesus, Diz, Por que tu me perguntas, Sobre o que é bom? Impressionante, Essa resposta, De Jesus, Um só, É o bom, Gente, Essa palavra, Que eu poderia, Desdobrá-la, Porque ela tem, Muito significado, E, Geralmente, A gente passa, Batido, Mas, Jesus, Quando ele fala, O que fazer, De bom, Ele responde, Um só, É bom, Quem é um só? Deus, Só, Deus, É bom, Mas eu não entendo, Padre, Por que que Jesus, Respondeu isso? Se estamos, Em Deus, Só fazemos o bem, Se estamos, Em Deus, Se buscamos, A Deus, Se vivemos, Mergulhados, Em Deus, Que é bom, Só podemos fazer, Coisas, Boas, É impressionante, Que, Nosso Senhor, Vai, Vai nos corrigir, Num aspecto assim, Como se, Fazer, Fosse, Coisas externas, Que aquilo, Que nós fazemos, Comportamental, Não, Fé, Não é uma questão, Comportamental, Fé, É uma questão, De, Espiritualidade, De, Santidade, Interior, Então, Quando nós, Mergulhamos, No bom, Que é Deus, Nós, Respingamos, O bom, Por que que tem pessoas, Que, Não conseguem, Fazer, Coisas boas, Sempre, Estão, Atropeladas, Sempre, Estão, De, Alguma, Forma, Fazendo, Que é, Mal, Porque, Não, Estão, Mergulhadas, No que é, Bom, E, Só Deus, É, Bom, Exemplo, Muito, Prático, Quando, A gente, Mergulha, Uma, Esponja, Na, Água, Você, Quando, Tira, Esponja, Você, Está, Cheio, De, Água, E, Quando, Leva, Esponja, Você, Respinga, Água, Se, Você, Mergulha, Uma, Esponja, No, Veneno, Você, Vai, Estar, Cheio, De, Veneno, Quando, Você, Pega, Essa, Esponja, E, Passa, Em, Cima, De, Alguma, Coisa, Você, Vai, Está, Respingando, Veneno, Você, Explicar, De, Forma, Comparativa, Mergulhar, No, Que, É, Bom, Mergulhar, Com, A, Mente, Com, Os, Olhos, Com, A, Alma, Com, A, Com, 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 Entendimento, Que, Não, É, Fácil, Mas, É, Isso, Que, O, Senhor, Está, Dizendo, Só, Ele, É, Bom, Então, Se, Nós, A, Partir, Dali, Nos, Perguntarmos, Por, Que, Tanta, Maldade, Por, Que, Tantas, Coisas, Que, Nos, Assustam, Que, Ficamos, Perplexos, Porque, As, Pessoas, Não, Estão, Mergulhadas, Em, Deus, Daí, Meus, Irmãos, Que, A, Gente, Não, Deve, Cansar, A, Gente, Não, Deve, Cansar, De, Pregar, De, Falar, E, Eu, Acredito, Que, Isso, Muita, Gente, Pergunta, Padre, Mas, Fica, Essa, Televisão, 24 horas, É, É, Fica, Essas, Rádio, Essas, Rádia, Como, Diz o, Pouvo, FM, Noventa e, 9.5, forma, possam se esvaziar do mundo e mergulhar em Deus, naquilo que é a bondade por excelência. O ser humano, o mundo está ácido, você pode perceber, o nível de tolerância é assim, de polaridade é assim, você fala uma palavra, eu meço minhas palavras assim, e aqui e acolá a gente não é perfeito, mas tudo hoje, as pessoas estão com os nervos a flor da pele, doida para comprar uma briga, já percebeu? Doida para comprar uma briga, mas isso não é só na internet não, é no dia a dia, as pessoas não estão tolerantes, tão nervosas, irritadas, porque estão ácidas, estão tomando muito limão, é, brincadeiras à parte, então eu só queria a primeira parte, somente uma coisa é boa, existe um único bom, Deus, então mergulhar, lembra da esponja, mas aí o jovem não entendeu muito, ou entendeu, e diz assim, se tu queres entrar na vida, Jesus diz, observa os mandamentos, quantos são os mandamentos? Se não mudou, faz nos dedos assim para mim, ah bom, graças a Deus, dez, ontem, fiquei surpreso nas missas, não sei quem acompanhou a missa de ontem, uma delas, e os outros? Eita, missa no domingo, já não vão para a igreja, não acompanha pelos meios de comunicação, é, não está mergulhado no bom não, meu filho, já não vai para a igreja, nem pela televisão e pelo rádio, valei-me pai, ácido puro, guspindo ácido sulfúrico, mas ontem eu fiquei surpreso, porque eu tinha que falar da imaculada, perdão, a assunção de Nossa Senhora, corpo e alma aos céus, das oito não, porque a missa das oito, ela é muito, o horário me mata ali, é contagem regressiva, eu tenho que sair do ar, mas das onze e das dezoito, eu alargo um pouco, e eu tinha que explicar, porque a festa de ontem estava vinculada, ao princípio básico da arca, nove e eterna arca da aliança, eu perguntei, quem já tinha visto uma arca, quem sabe o que é a arca da aliança? Ixi, quase ninguém, até que na missa das dezoito, rapidamente a equipe se organizou, foi lá, pegou a arca, trouxe, que nós temos um exemplo de, para falar de Nossa Senhora, e eu dizia que dentro da arca da aliança, estavam as tábuas da lei, o maná e o cajado, que brotou de arão, então estavam as tábuas da lei, hoje volta esse assunto dos mandamentos, que são dez, impressionante que o texto nos ensina, que Jesus diz assim, observe os mandamentos, Deus, o homem que era um jovem, que aqui mais do que o jovem cronológico, não quer dizer aqui jovem, que logo depois Mateus vai identificar, significa uma alma jovem, não quer dizer jovem cronologicamente, também podia, mas os próprios estudiosos, querem mostrar que é a alma jovem que está abraçando a fé, que somos todos nós, um processo de maturidade na fé, pergunta, quais mandamentos, não te chama a atenção, vocês falaram que são dez, nosso Senhor, cita só os da segunda tábua, como assim segunda tábua? A primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas em guardas, ponto, é o relacionamento do homem com Deus, a segunda tábua, é as que Jesus cita, não te chama a atenção, mas espera aí, olha que interessante, primeiro Jesus fala da necessidade de reconhecer aquele que é por excelência o bom, que é Deus, e logo depois, ele fala que para a vida eterna, é o relacionamento com o outro, olha como Jesus nos pega de surpresa, se fosse seguir essa lógica, na minha léxio divina, na minha leitura orante, Jesus devia falar a primeira tábua, mas porquê que ele falou a segunda? Porque ninguém é bom, e ninguém mergulha em Deus, tratando o outro com, aos trancos e barrancos, ninguém mergulha em Deus que é bom, e tem um relacionamento saudável com Deus, se ignora a fome do irmão, se rouba, se mata, se continua a levantar falso testemunho, num outro texto, nosso Senhor vai dizer assim, aquele que diz Senhor, Senhor, mas não ama seu irmão, é um mentiroso, então perceba esses dois lados, quando mergulhamos em Deus, e a vida inteira é um mergulhar em Deus, e eu diria, e é bonito porque é um mergulhar em Deus, para a eternidade, nós passamos pelo outro, o outro é minha santificação, o outro é a expressão do meu amor, vou dar um exemplo, eu poderia dizer, eu sou padre, para atender ao povo, está certo, mas está faltando uma coisa, um padre é padre, pelo amor a Deus, a serviço da igreja, e do povo de Deus, você entendeu a diferença? parece palavrinhas, mas aquilo que fazemos por outro, aquilo que fazemos no mundo, tem que ser reflexo do amor, mergulhado em Deus, por isso nosso Senhor diz assim, quais mandamentos jovem, alma em amadurecimento, não mate, simples assim meu filho, e sabemos que nosso Senhor explicou depois, que não matarás é muito mais do que uma bala e uma faca, não cometa adultério, está aqui, como é que eu vou mudar? diga para mim se eu posso apagar, posso pegar aquela canetinha e riscar? não posso, quem tem ouvidos ouça, quer o reino dos céus? não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, honre teu pai e tua mãe, e ame teu próximo, como a si mesmo, e aí? e agora? o jovem disse, essas coisas eu tenho feito, te falta alguma coisa, vai, venda tudo o que tens, entregue aos pobres, vem e me segue, ele saiu cabisbaixo, triste, porque era muito rico, então, entenda bem, ele observava os mandamentos, mas não tinha encontrado o que era essencialmente bom, ah, entendeu? ele fazia, por preceito, mas não como um desdobramento, do amor a Deus, você lembra que nosso Senhor, num certo momento, só para exemplificar, e terminar o raciocínio, quando jejuar, não passe óleo no rosto, nem perfume a cabeça, passe óleo, para que os outros não observem, que estás jejuando, quando deres esmola, que a tua mão direita, não saiba o que fez a tua esquerda, se aplica aqui, fazia, mas não mergulhado, no que era essencialmente bom, Deus, filhos queridos, se você olhar, no diário espiritual deste ano, não tem hoje marcado, hoje está marcado, um santo da Hungria, me fugiu o primeiro nome, que tem uma história ali, Estevam da Hungria, que inclusive, para nós não quer dizer muito, mas para eles, significa muito, mas nós fizemos no rádio, estamos fazendo a novena de São Roque, e não consta, hoje é dia de São Roque, e por que que eu vou contar, porque São Roque, viveu uma pandemia, a chamada peste negra, e ele tem muito a nos ensinar, dentro do Evangelho de hoje, ele nasceu na França, em 1295, São Roque, ele era de uma família, muito nobre e rica, ficou órfão, não se tem muitos mais detalhes dele, mas o suficiente, para saber, que a sua fortuna, ele distribuiu aos pobres, e começou uma peregrinação, rumo a Roma, de início, passando pela França, seguindo em direção a Roma, nós estamos falando, da peste negra, da peste mumbônica, onde um terço, da civilização da Europa, foi dizimada, mas havia um costume, eles não tinham vacina, fizeram isolamento, mas de uma forma, um tanto trágica, que se um povoado, pegou a peste, e outro não, eles tiravam, todas as famílias, daquele povoado, que estava com a peste, e tiravam de perto, colocavam nas estradas, ou nos lugares remotos, para que morresse lá, e não passasse a peste, para frente, a questão é que, fome, miséria, uma fome terrível, miséria tremenda, e nessa peregrinação, Roque, viu aquela situação, e se sentiu compadecido, foi quando, rumo a Roma, ele se deteve, pelas estradas, movimentando, cuidando, daqueles, pesteados, é assim que se diz, aqueles moribundos, famintos, e miseráveis, cuidava com o que podia, agregando, quem podia, e já em vida, pelo dom do Espírito Santo, ele fez muitos milagres, o fato, que ele chegou a Roma, e por três dias, rezou no túmulo de São Pedro, rezou no túmulo de São Paulo, e depois, continuou, por uma parte da Itália, a cuidar, das vítimas, da grande peste negra, o que se deu, e por isso que, ele carrega uma ferida, na perna, que ele também, contraiu, a peste, esse homem, foi para um bosque, por isso que ele tem um cachorro, sempre, a imagem dele, tem um cachorro do lado, porque seu único companheiro, foi um cachorro, que lambia a ferida, e ele, miraculosamente, foi curado, as relíquias dele, são guardadas, em Veneza, e ele, é o padroeiro, contra a peste, e as feridas, expostas, pegando esse gancho, foi quando nós, começamos a falar, sim, de pessoas, que tem feridas, feridas na perna, no pé, feridas expostas, é hoje o dia, de pedir, São Roque, curar essa ferida, às vezes, não cura, não sara, cirurgias, que não cicatrizam, São Roque é intercessor, mas um pouco mais, sobre ferida, e as feridas, emocionais, e as feridas, espirituais, que não vemos, mas causa, um grande mal, então hoje, um homem, que podíamos dizer assim, um jovem, que foi, em vida, até Jesus, e ele, pôde dizer, eu vivo, esses mandamentos, e quando o Senhor, pediu, venda tudo, que tens, e me segue, ele o fez, hoje, acreditamos, estar no céu, e podemos, pedir, São Roque, curai, as feridas do corpo, curai, as feridas da alma, curai, as feridas emocionais, curai, as feridas profissionais, São Roque, rogai por nós, amém, amém. Música Legenda Adriana Zanotto